Se preparem para o Top Geek, o único programa de notícias nerds que importa. My Hero Academia, o filme Dois Heróis, chega nos cinemas do Brasil dia 8 de agosto. A Sato Company anunciou as cidades que vão exibir o filme, dentre elas nossa mangueirosa Belém do Pará. No elenco de dublagem temos grandes nomes, como Guilherme Briggs, interpretando o super-herói número 1 do mundo All Might, e Lipe Volpato, como Midoriya Izuku. No filme, os personagens vão até um evento de exposição de poderes, técnicas e invenções para heróis. Mas vilões invadem o evento e colocam seus planos maquiavélicos em ação. Resta agora os nossos heróis salvarem o dia mais uma vez. Stranger Things voltou com tudo. Com apenas uma semana desde sua estreia mundial, a série já conta com a marca de mais de 40 milhões de acessos. Sendo que só nos 4 primeiros dias, ela já havia se tornado a produção mais assistida, série ou filme da Netflix. Depois das séries do Castelo da Vanya e The Witcher, o serviço de streaming Netflix anuncia mais uma adaptação do mundo dos games, The Cuphead Show, que será baseada no jogo de plataforma Cuphead. O desenho contará histórias inéditas do Xicrinha e seu irmão Caneco, com fatos que vão além da campanha do jogo. Samuel L. Jackson foi confirmado no elenco do reboot de Jogos Mortais. A informação foi confirmada pelo diretor do longa, Darren Boseman. O ator fará o pai do personagem principal, interpretado por Chris Rock, que inclusive foi o idealizador do remake. O filme Bacurau venceu o prêmio em Festival de Munique. O Faroeste Brasileiro, dirigido por Kleber Mendoza Filho e Juliano Dornelis, conquistou o prêmio como melhor filme no evento. O longa já havia faturado o prêmio do júri em Canes, e vem acumulando boas críticas. O Faroeste chega aos cinemas do Brasil no dia 29 de agosto. A Disney divulgou o primeiro trailer da versão live-action de Mulan. Nele podemos ver as várias mudanças que ocorreram na produção. Alguns personagens foram mudados e outros cortados por completo, o que gerou bastante debate na internet. Há exemplos do dragãozinho guia da personagem principal e personagem favorito dos fãs, Mushu. Isso é uma desonra. Desonra pra tu, desonra pra Disney, desonra pra tua vaca, desonra pra todo mundo. Saiu o trailer do remake de Saint Seiya, Os Cavaleiros do Zodíaco, que acabou dividindo os fãs que se surpreenderam com algumas mudanças na história da série. No vídeo eles chegam a lutar contra tanques de guerra, o que ficou meio estranho. A animação estreia no dia 19 de julho. A Nintendo anunciou a nova versão de seu console de videogame, o Nintendo Switch Lite. Essa versão é exclusivamente portátil e não vai acoplar na TV, e nem desconectar os controles. Em compensação, será 100 doletas mais barata. Também foi anunciada uma edição especial temática de Pokémon Sword and Shield. A versão comum será lançada dia 20 de setembro. E aí, o que você achou? Será que essa foi uma boa jogada na Nintendo? Esse foi o Top Geek News. Curtiu? Então clica no like, comenta e compartilha com seus amigos. E não esqueça que toda semana tem vídeo novo aqui no Libplay.